E vamos então a nossa historinha de hoje, a história de hoje que conta a vida da Gisele. Gisele gostava muito de cozinhar, especialmente para sua família e quando tinham visitas na sua casa. Gisele fazia diferentes pratos deliciosos e a sua especialidade era a sobremesa, o pé de moleque. Todos amavam, saboroso demais da conta. Certo dia, os familiares de longe ligaram e avisaram que iriam visitar a sua casa. A Gisele ficou toda empolgada, ela foi ao mercado, comprou os melhores ingredientes, escolheu com carinho cada um e voltou feliz da vida para a sua casa, já pensando na melhor maneira de servir a sua especialidade, o pé de moleque, a toda a família. Preparou tudo com muito cuidado, atenção, carinho e pronto, estava ali já prontinho para ser servido. As horas se passaram e as visitas então chegaram em sua casa. A campainha toca e Gisele recebe todos os parentes de longe com muita alegria e receptividade. Conversa vai, conversa vem e Gisele foi até a cozinha pegar os seus pés de moleque para servi-los. Uma bandeja bonita, foi servindo todos os parentes e a conversa continuava, fazia tempo que não se viam. Os assuntos eram diversos, só não falavam do seu tão gostoso pé de moleque, ninguém comentava nada. Ela já pensava, meu Deus, será que ninguém gostou, ninguém está elogiando tanto trabalho para nada. Gisele então começou a dar umas indiretas para ver se falavam alguma coisa. Olha, vocês me desculpem, viu, que eu não tive tempo para preparar algo realmente bom para vocês, é só um lanchinho. E os parentes, fique tranquila, Gisele, imagina, o importante é que a gente está aqui reunido, a gente se revê. E a Gisele já desesperada pensando, meu Deus, nem eu dando a uma indireta vão elogiar o meu pé de moleque, pois é, coitada da Gisele, né, mas a vida é assim, meu irmão, minha irmã, devemos fazer as coisas sem esperar nada em troca, nem elogios, devemos fazer tudo por amor, sem ficar esperando que nos elogiem por alguma coisa que fizemos, que achamos que fizemos algo de bom. Vemos tantos pais que fazem tudo pelos filhos, e quando os filhos crescem vão cada um para o seu lado, e no fundo os pais ficam ali esperando a retribuição dos filhos. Não, não espere não, você fez o melhor ao seu filho, não para esperar algo em troca dele, mas você fez porque você o ama, e é isso que vale. Se haverá o reconhecimento por parte dele ou não, não se preocupe, o importante é você saber que deu o seu melhor e por amor, devemos dar o nosso melhor, não para ser melhor que os outros, porque cada um é único para Deus, todos são importantes, mas devemos dar o melhor de nós mesmos, não devemos nos preocupar em ser melhores que os outros, mas devemos nos preocupar em dar o nosso melhor para os outros.